Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sintam-se cumprimentar os caros telespectadores Estamos a iniciar com o nosso programa semanal desportivo aqui na AMSTB Hoje temos no nosso estúdio um convidado especial Estamos aqui hoje com um antigo jogador, antigo treinador e um dos pioneiros membros do núcleo desportivo da CIM Estamos aqui, falamos nada mais nada menos do Mr. Rizwan Nakapa Mr., sinta-se cumprimentar Mr., vamos para a nossa conversa interessante hoje Mr. foi um dos pioneiros do núcleo desportivo da CIM No início, quando a CIM começou a praticar os campeonatos recreativos Mr., você pode nos contar como é que começou a jogar futsal nesses campeonatos que a CIM criava nessa altura? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh É com imenso prazer, cá estar, muito obrigado pelo convite Sinto-me em casa E já estive aqui, se não for da memória, duas vezes A falar da minha vida religiosa na CIM Enquanto estudava religião islâmica O meu percurso na CIM, na parte religiosa E com isso, hoje estou aqui para falar também de uma área muito boa e muito interessante Que é o desporto Muito certo Exato Então, é uma longa história Porque fui um dos fundadores do núcleo desportivo na altura da CIM Em que nós começamos mesmo num campo de bolões e depois partimos para futsal No âmbito disso, nós tivemos vários campeonatos Lá tivemos campeonatos recreativos que é da própria CIM Participamos em diversos campeonatos também de competições a nível provincial E nessa altura a CIM decidiu que era bom mesmo criar um núcleo desportivo E nós, como membros, éramos quatro E eu, Faraz, o nome do Faraz, o Adil Magid, o nome do Adil Ismael E o Abubal, que obviamente não está cá conosco Então, nós os quatro fomos os fundadores do núcleo desportivo E nessa altura, eu me recordo que o Xavir também foi convidado para fazer parte de uma das equipes Na altura Exato Então, foi mais ou menos isso que foi o meu percurso Para a CIM enquanto membro fundador E também na madraça, nesse caso Nós crescemos, nós expandimos o núcleo desportivo E aqui até hoje eu estou a sentir, mesmo estando fora, o núcleo desportivo ainda continua Damos o nosso apoio Eu não estou como efetivo como antes Devido às minhas ocupações, meus afazeres Hoje já estou em Maputo, represento a CIM em Maputo Também pretendemos, inshá-la, criar um núcleo desportivo em Maputo Nós precisamos, de fato, de uma equipe muito grande E essa equipe vai depender mesmo de apoio da CIM-7 E aproveitar aqui de já pedir a CIM para alavancar essa nossa ideia De se criar um núcleo desportivo da CIM Muito certo, muito certo E, Míster, foi uma jornada e tanto Foram anos e anos a competir Durante esse período que esteve a competir como jogador Vamos falar nesse momento como jogador Míster chegou a ter êxitos de ser campeão Ganhou quantos torneios, quantas medalhas Foi eleito o melhor jogador Pode nos contar um pouco dessa parte como jogador? Pronto, aqui também A história é longa, mas resumindo aquilo que foi o meu percurso Não sou no núcleo também como jogador e treinador Começando a dizer que primeiro fui jogador Deixando de ser membro da CIM, fui jogador Estive no Albadre E mesmo no Albadre nós fomos campeão lá E foi uma luta muito grande Havia um grande adversário A Lijuma, os Leões Indomáveis Muitas outras equipes que nós disputávamos Já fomos uma vez campeão E duas, se não for da memória, vice-campeão Chegou uma altura em que a CIM eu trabalhava com idade Tu não podias ter, acho que não foi da memória Acho que 21 ou 20, sei lá, tomar fugir da memória Aqui nesse momento, tinha que buscar os papéis Para ver os recolamentos da CIM, exato Obrigado pela recordação Então, já não podia mais participar nos campeonatos Exato, da CIM, porque a idade já estava avançada nesse caso Então, pronto, abracei uma equipe Fui a CIM e pedi que podia ser treinador E eu me recordo que na altura o Albadre tentou ver se podíamos fazer um conselho Nesse caso, no Núcleo Esportivo, também com a direção da CIM Ver se aumenta a idade Que eu podia continuar a jogar Mas a direção disse que não, regulamento, regulamento Temos que manter com isso Então, fui abraçar a carreira de treinador Nessa altura, mas antes de eu dizer que ia abraçar a carreira de treinador O próprio Albadre já conquistou a taça da EDM, da TDM na altura Nesses vários campeonatos Depois eu parti como treinador do Futebol Clube do ICRA ICRA Futebol Clube Então, fui lá treinador Eras nosso guarda-rede Eu me recordo muito bem É uma equipe Foi uma equipe Que até hoje ouço falar dela Uma equipe muito boa Tem lá até os bons jogadores A cultura antiveuça tem lá Então, isso é muito bom Então, fui treinador com muito êxito Tivemos grandes conquistas no ICRA Exato Até fizemos Grandes conquistas Exato Fizemos até um jogo com a própria seleção O ICRA, né Eu tive essa aposta, eu tive esse desafio Que não, eu pedi a direção Que olha, para Noê é uma questão de orgulho Mas estou a pedir mesmo Eu como treinador Porque eu já venho treinando a equipe Durante um bom tempo Então, sinto-me capaz de eu disputar com a própria seleção da CIMA Quando nós fomos campeão nesse caso E foi uma grande festa Que nós fizemos Já também conquistamos também o torneio Acho que era juvenil Acho que era juvenil, né O Júnior O Júnior era... O Júnior era... O Júnior foi o campeão de juvenil Depois passamos para o Júnior Para o Júnior, sim, sim E também campeamos nesses dois sítios Quer o torneio de abertura O ICRA campeou Quer o torneio de campeonato como tal Também campeamos Foi uma grande equipe em termos de jogadores De mérito Que muitos deles já estão até em outros sítios Estão em Maputo Estão em outras províncias Até fora do país também Temos lá Alguns jogadores estão lá E reconhecem que assim É uma grande escola Que até hoje está a formar grandes jogadores Certo, Míster E Míster, falávamos um pouco Dessa parte do enxergo do Albado Depois que deu a direção Para poder ser treinador Como é que foi esse momento Em deixar de ser jogador Para depois apressar A carreira de treinador Nesse período Como é que me sentiu? Sentiu-se que estava preparado Tinha condições Estava confiante E que esta carreira Seria uma carreira Professora para o Míster? Sim Quer dizer que primeiro Não foi fácil Porque eu queria continuar a jogar Estava na idade Mas pronto Regulamentos Decretos Leis Aquilo que for instituído Nós temos que fazer cumprir Então não posso ser eu O próprio da Núcleo Esportivo O fundador do Núcleo Esportivo A violar uma regra Que é a própria instituição Que é a Simo Núcleo Esportivo Com a liberdade da Simo Nesse caso Estou tratada pela Simo Que eu podia transgredir isso Então Tentamos fazer de tudo Para ver se conseguíamos sair disso E eu continuar a jogar no Albado Então não foi fácil para mim Não foi Porque eu queria continuar a jogar Já foi mesmo Fiquei muito embaixo na altura Fiquei muito embaixo Fiquei triste Mas pronto Consegui superar Prontos A vida tem dessas Existem outros desafios Já não no campo Mas sim como treinador E pronto Chorando lá Mas depois acabei ficando alegre aqui Como treinador Porque também tive aconchego Da própria direção Da própria colega do Núcleo E os meus jogadores também Do ICRAF Do Boa Clube E consegui alcançar aquilo Que eram os meus objetivos Também dizer que tive a ajuda Do Coste Nanzir Exatamente Coste Nando Fui lá pedir algumas instruções Como treinador Algumas táticas E fui aperfeiçoando Fui lendo aquilo Fui vendo aquilo E juntei isso O útil ao agradável E me tornei na altura Um grande treinador Do ICRAF E para vencer todos esses campeonatos Foi um esforço Na nossa equipe nós treinávamos Praticamente não todos os dias Mas havia dias que nós não podíamos parar de treinar Era tarde, era noite Nós tínhamos tempo para isso Então eram mesmo exercícios físicos Tocos de bola Passos para ali, acolá Então treinos fortes E eu sentia mesmo Que de fato aqui vamos campear Porque estávamos mesmo fortes Para um objetivo certo Que é o campeonato E nós sermos campeão Nesses torneios de cima Vamos ser E ministro Falando nesse período Em que esteve Como treinador E jogador O campeonato em si Da CIMO Era muito competitivo Na altura Em relação ao que mais ou menos Pode estar a perceber-se Como é que está agora No campeonato Ficante que na altura Havia mais competitividade Em relação à atualidade Prontos Não sei dizer bem Porque os tempos São outros Meu tempo foi o meu tempo Eu vou falar daquilo que é o meu tempo E falar do tempo agora atual É muito difícil Porque estou a receder em Maputo Mas tenho acompanhado Quando chego cá Assisto a alguns jogos No meu tempo Foi muito competitivo Muito renhido Porque também Como fazíamos parte do núcleo Mas também tínhamos essa obrigação De fazer com que o campeonato Elevasse e fosse conhecido A nível nacional E internacional Tivemos vários patrocínios Até de Portugal De Queixo do Tramar Então tivemos outros patrocínios Também A nível de Maputo Outras de Manampula Beira Muitos patrocinadores Foi uma era muito competitiva Mesmo de campeonato E mesmo naquela altura Eu me recordo muito bem Que não era fácil Você conquistar um campeonato na cima Porque havia Toda a equipe Que estava lá Tinha jogadores E bons jogadores Bons mesmo Então me recordo muito bem Então tinhas que treinar mesmo E treinar Fazer boas táticas De treinos Boas estratégias Para poder ver Se ganhava o campeonato Então Quando vinha De férias Em missão de serviço Para aqui Para a beira Assisti assim E eu de fato Vi aquela continuidade Não é? Aquela cultura Exatamente Nós deixamos No passado E com jogadores Mais talentosos Jovens Crianças Até eu ficava Exatamente Ficava admirado Eu me recordo Uma vez Que não sei Qual é o rapaz Não sei se é o Valdemiro Ou quem Alguém foi chamado Para um campeonato Em que assim Depois tinha que assinar Um documento Para ele ir A gente tem uma fugir Da memória Mas houve um histórico De alguns jogadores Que tinham que sair Para campeonatos A nível nacional De futsal Provincial Não me recordo muito bem Para campeonatos profissionais Exato Ah é? Isso eu não sabia Então foi por ali Então eu disse O nosso tempo Para sair Também Não era tão fácil Não é? Mas agora As pessoas saem Essa aqui é a diferença Então está a sair Mais nesse sentido Então o meu tempo Foi mesmo Aquele tempo Para criativo Em que para você Se expandir Agora já não Agora tu tens um cartão Participas nos torneios Vai no sucesso Que é um sistema Que já se controla Exatamente Também vejo Que a FIFA Também já está Muito mais interessada Em jogadores Está cá Então praticamente Foi um tempo Diferente deste Mas não diferenciou Muito O que diferenciou Agora É que na atualidade O talento É diferente Daquele que nós tínhamos E a alavanca Que nós temos Não temos patrocínio Que a Cimo tem Hoje Foi diferente também Exato E também Só para avisar Na altura Não existiam Muitas academias Como temos agora E que O que se vê Hoje no mercado Aqui na cidade É que já O futebol Já despertou A atenção De muitos olheiros Então há clubes Que já Criam academias internas Então criando Academias O que fazem? Criam mínimas condições E vão cobrando Vão procurando Patrocínio Vão atrás De pais Incentivam E já Há uma concorrência Por isso Que no nosso tempo O campeonato Era mais rendido E havia muitos jogadores E hoje Já há muita Muitos jogadores Escolhe onde queriam ir Quando antigamente Nós éramos crianças E corríamos Ali onde estávamos A praticar Talvez seja por isso Que o futebol Há uma concorrência E foi o campeonato Provincial E foi com a equipa Que estamos a fugir A memória Não foi a sessão muçulmana Acho que foi Bateria Aziz Não é Bateria Aziz Não Estamos a fugir o nome Houve uma equipa Aqui Da beira mesmo Que solicitou Acima também Acompanhou isso Exatamente Mas estamos a fugir O nome Nesse momento Mas já fui convidado Eu tenho Recordoções Não sei se a Mara me fala Que o ministro Chegou de jogar Na Catalunha Não sei se chegou Bem de jogar Ou estava a treinar Mas vi um período Que o ministro Andava na equipa Da Catalunha Não sei se chegou Bem de jogar Andei Só que não cheguei De jogar Porque Teve lá Alguns constrangimentos Mesmo De mim mesmo Interno Que eu tinha que Fazer outras coisas E andei Procando bem Que me recordou Isso Foi uma batalha Muito forte Para mim Na altura Porque era uma equipa Também muito promissora De bons jogadores Jovem jogadores Exatamente Passou para Voltar para trás Ultimamente Quando eu estava a falar Do jogador Melhor jogador Campeonato Tudo isso Eu fui Melhor marcador Já fui Melhor jogador Na altura Quando eu estava No Albadre Foi lá Onde eu soube sair Até Até diziam Para o Reduano Acaba quando Marca o gol Tem que ter Camisete Para subir Quer dizer Aquela animação Exatamente Para você marcar E saber Que é para estar Jogar com uma grande equipe Também Que não é fácil Também de ganhar Quando tu marcas Um gol Para jogar Eu subia Eu subia Trepava Os arames Ali Os ferros Então O árbitro Não sei se ele Estava a favor Ou contra Eu subia Me dava um vermelho Eu não percebia Porque Mas depois Acabava de dizer Não Não posso tirar Camisa Mas não Muitos tiram Eu ficava assim Mas como é que é Se o senhor Arbito Não Tem cartão vermelho Não é Prontos Foram dois Foram dois ou três jogos Busquei Ele me deu o cartão vermelho Acabei saindo Ganhamos Não é mesmo Mas fiquei muito chateado Aquela coisa Do jogador Eu quero jogar Estou a stop Exatamente Então foi isso que aconteceu Então foi dali onde Tive várias Propostas Propostas De jogar fora E depois Acabei não indo Então O mister Não quis Seguir A carreira Como jogador Profissional Nesse caso Sim Foi difícil Para mim Na altura O mister Não conseguiu Não conseguiu Quar Para Exato Mesmo Quando eu comecei a estudar A fazer faculdade Em Mapoto Eu fui o convidado Para a liga Liga Nesse caso Liga de cultura De Mapoto Sim Futsal Então Estive lá Era no O campo deles Não foi da memória Era no mar de Itaqua Na Dona Mondlane Ok Então alguém Disse Vamos lá Vamos lá jogar E eu fui lá Normalmente Eu até nem esperava Eu até nem sabia Que era a liga Que estava ali a jogar Cheguei lá Foi Foi um treino normal Foi um treino normal Cheguei lá Comecei a treinar E... Me solicitaram Pois de onde? Eu sou da cima Sou da beira Sou do núcleo desportivo da cima E sou jogador da cima Não é na beira Não, tens que ficar Eu estou fazendo faculdade E para lá já dá tempo Vira aqui Jogar Não sei o que Então Tá bom Porque era um tempo Eu me recordo que eram nas sextas Terças e sextas-feiras Os treinos Os treinos da liga Então eu também Eu era na faculdade Eu era um horário Vespertino Não é? E eu conseguia conciliar isso Então depois daí Tive alguns treinos Gostaram de mim Queriam já fazer o contrato Eu disse Não, não vai ser possível Porque eu tenho mesmo Tenho bolsa Então a minha bolsa É mesmo muito rígida Exato O foco é escola Então se eu estava Me meter aqui no campeonato Depois tenho que reportar lá Dizer acima Que já também já estou A jogar futebol aqui Então não queria misturar tudo Não queria mesmo Só estar soltando estudos Mas a liga solicitou-me Na altura Quando eu estava em Maputo Em 2009 Ou 2010 Se não for da memória Se não for Foi um desses dois anos Muito certo E tirando aí de Maputo O Mister não chegou de Ter mais nenhum convite Lá em Maputo Não, não Não, não Não tive Mesmo jogar então Foi talvez jogar É uma moda brincadeira Sim, ser recreativo Sim, exatamente E ser convidado E jogar Exatamente Muito certo Muito certo Mister Qual foi o momento mais marcante Durante a sua carreira Como jogador E como treinador O que que marcou mais Durante esse percurso? Boa, boa, boa pergunta As duas partes Foram as duas partes Porque tive um momento Bom e muito bom Como jogador Aquilo que eu disse anteriormente Minha explanação anteriormente Foi a segunda questão Ou a terceira Se não foi da memória Quando perguntaste Dizer que O momento mais marcante Foi como Treinador Forou aqui Foram as duas partes Por quê? Por que que foram as duas partes? Porque como jogador Fui meu jogador Fui meu marcador Também O campeonato durou Acho que foi 3 ou 4 anos Se não foi da memória Como eu disse Fomos vice duas vezes Campeão uma vez Nesses momentos Tive a oportunidade Tenho até medalhas em casa Do Albado Tenho medalhas Tenho taça São recordações Até Tinha que trazer para aqui Mas fica para uma outra oportunidade Eu tenho que fazer Fazer valer isso Dizer aqui De fato não só está a falar Como também está a mostrar O nome lá O Reduano na capa Meu jogador Meu marcador Tudo isso Vou da próxima Quando eu estiver cá Estiver Quando eu estiver Vim para a beira Vou trazer isto E vou mostrar à NSTV A minha carreira desportiva Como meu jogador Então Os dois foram Foram momentos Marcantes Importantes na vida Foram muito bons Como jogador Como treinador É bom Tu teres uma carreira Veja só Sais como jogador E vais como E saís pela porta Pela porta grande Exatamente Está a ver Passa um outro projeto Exatamente De uma equipe pequena Que depois subiu Essa foi a evolução Do Mister Até tive um prêmio Eu me recordo Tive um prêmio De melhor treinador Já agora Do Ica Por quê? Porque Quando eu saí do Albadre Pego o Ica Já começo a fumar o Ica Logo no dia da abertura Eu fui campeão Só para não O Mister não me preocupa Eu lembro que Nesta altura O Mister quando saiu Do Albadre Vai pegar o Ica O Ica também vinha De uma época Que não era Uma equipa Tão considerada Assim favorita Exatamente Foi quando o Mister Pega a equipa Começa a reestruturar A junção Dos jogadores Experientes Não experientes Então o Mister Faz uma equipa coesa E começa a ter Aqueles êxitos Exato Depois veja só O Ica Era mais composto Por alunos Do colégio De cima Nesse caso Da madraça Exato Eu me recordo O Monana Faru Que está em Nampula Agora nesse momento Vamos para o Conté Exatamente Então E o outro representador Que está também na ENCE A ENCE também Em Nampula Exato Então Praticamente nós Os alunos do Dular Diziam Que Esses alunos vão ter Como ganhar Eu me recordo Acho que nós vamos ganhar Vamos ganhar Mas não Eu dizia que não Vamos alavancar E vamos jogar E estava lá O Mohamed Estava o Achille O Akbar Ali Então Eram poucos De fora externos Digamos assim Mas a maioria Era do Dular Então Isso que Deu mais Mais força Exatamente Exatamente Então Quando A equipa do Dular Ganha Ninguém esperava Que a equipe Entenda Do Dular De cima Do colégio De cima Dos nossos futuros Háfezes Que nesse momento Agora O Fernando falou Que já é doutor Outros já estão a trabalhar Também já são doutores Então Alhamdulillah Prontos Foram bons momentos Esses dois Não posso dizer Que um foi melhor Que o outro Não Os dois 50% Top Em termos de São melhores Que isso leva Até futuramente Exato 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 Dizer que Olha No futebol Não é só jogar Tu pode jogar Pode ser um bom jogador Mas também pode Sair em outras Outras áreas Do futebol Exato Exato E tivemos também Um exemplo Do Cotinani Que foi também Um grande jogador No futebol Mas por questões Que não tem problema Passou a ser treinador E o treinador Que é até hoje Já tem a formação Da Cafta Formação da FIFA E está a guiar o barco Da melhor maneira possível Visto que até hoje Ele está aqui com nós Nascimo E está a tentar também Dar seguimento Ao projeto Que o ministro O que o ministro Acha Que uma sugestão Para que os campeonatos Ou para que o núcleo Consiga ter mais torneios Do gênero Quais são as sugestões Que o ministro Pode passar Ao núcleo Núcleo distribuído Da Cimo Que neste momento Não é a mesma coisa Como era anteriormente Mas a gente está a fazer o trabalho E neste momento Eu continuo Que está a tomar conta Do barco Quais são as sugestões Primeiro eu penso que A equipe Que está necessariamente Na direção Também estou Mas estou Do lado de fora No sul Eu tenho acompanhado Os trabalhos Todos têm feito Primeira coisa É preciso Sentar E desenhar Uma estratégia Para o núcleo De melhoramento Do trabalho Trabalho Essa equipe Porque Vejamos só Na altura Em que nós estávamos Já éramos quatro Não é E Eu me recordo Quando O Adil O Adil Fazia parte Do Icra Futebol Clube O que diziam As pessoas Não é Lá Lá Adil Não sabe jogar Tem Por exemplo Tinha havido alguns Alunos do lado Também Aqueles são fracos Não sei o que Não tem Chutar a bola Sabe Mas Eu com aquele esforço Graças a Allah Consegui Fazer com que Esses que chamavam De fraco Jogassem E todo mundo Do Icra Jogou Jogou E surpreendeu Então Exatamente Exatamente Em campo Cochava Algo Que tinha Contagem E o Mama D'Adil Simaíl Me dizia Assim Não é Hoje É um grande Engenheiro De formato Que o Mama D'Adil Simaíl Dizia Você está Tinha Porra Jogar Não Chutar A bola Tudo bem Que eu não treino Filipe Não Tens Que entrar Para se Ambientar Muito Certo Então Esse Ambiente Que tu Vais ter No campo Vai se sentir Muito Confortável Vai se Habituar Então Entravam Gozavam Mas ele chutou Uma bola Aqui Fazia Uma vez Chutou Uma vez Deu No posto Então É isso Que o amigo Desportivo Também Tem que ter Essa confiança Então Vamos Todos Caminhar Juntos De forma Que Este pouco Que nós Temos Em mil vezes Tuderes Um pouco Mas com Qualidade Não é Tuderes Muito Mas não Tuderes Qualidade Então Eu sempre Aconselho Formar Uma equipe Não é Esta mesma Que seja Coesa Tenha Objetivos Claros Para Ajudar A CIMO Porque a CIMO É a alavanca Disto O único Desportivo É tutelado Pela CIMO E que vocês Como equipe Tragam Para CIMO Os novos talentos E que esses Novos talentos A CIMO Conseguem vender Para fora Fazer Com que a CIMO Seja conhecida Não só Nacionalmente Como também Internacionalmente Nós tentamos Fazer isso Na altura Conseguimos sim Mas agora É a hora De a CIMO Ter uma academia E essa academia Começar a formar E vender Jogadores São receitas Também Que a CIMO Vai ter E nós temos Eu vi Estes talentos Com meus próprios olhos Vi Participei Em alguns torneios Eu me recordo Até falei Com o Com a Costa Nazir Essa academia Vai dar Uma grande alavanca A CIMO A CIMO A CIMO Já é conhecida Alhamdulillah Já é conhecida A nível nacional E um bocadinho Também a nível internacional Então com essa alavanca A CIMO Pode Ter jogadores Que possam amanhã Sub-sair E através disso Possam a CIMO Ser reconhecida Porque a FIFA Já conhece a CIMO A FIFA Já conhece a CIMO Então Se a FIFA já conhece a CIMO É o momento agora Da equipe Que está Que está Que está Que está No executivo Do núcleo esportivo Alavancar esse projeto Para frente É isso que eu deixo Como meu aconselhamento Minha recomendação Muito certo Só para Também Informar O Bíster Aqui Ao público Em casa Que a CIMO Já começou Com a busca De caça-talentos Para a época De 2024 Então Um trabalho A se fazer Em que Continando O juntamento Com os meus colaboradores Vão Em zonas suburbanas Temos A casa Da Praia Nova Temos o caso Do Goto Nenodima A procura De crianças Que querem Jugar No campeonato recreativo Mais ou menos Uma sugestão Já que estamos Aprobarados Nesse sentido Que Ideia Você poderia Dar Para que Mais Ideias De gênero Possamos Aplicar Nesse Sistema De caça-talente Bom Primeiro Não parar Porque Não vais encontrar Talente Daqui para aqui Isso leva um tempo Também a idade Das crianças Vão crescendo A prioridade É outra É preciso Incentivar Aqui também É o futuro No futebol É preciso dar Exemplo Dos que já saíram Daqui Para fora Não é De dar Exemplo Do Gildo Que do Míster Guilherme Que jogou No campeonato Recursivo De acima Que hoje está No Portugal Está a ver Então São essas coisas Que nós temos Que pegar E ir em frente Com ele Porque Se fazermos Com que Acima Tenha essa academia Essa caça de talentos Não podemos Só fazer E deixar Temos que ir atrás Disso Pegar o jogador Dar uma estratégia Boa Fazer perceber Não só ele Também a família Porque há pais Que dizem Isso não é futuro Isso não Não nos tem interesse Não, não, não Há interesse sim Ele pode Porque acima Tem uma coisa Muito boa Interessante Que eu sempre Digo E sempre vou dizer Acima não está Só numa área Que é religiosa Não está só No ensino religioso Está em diversos ensinos Está no ensino científico Está no ensino religioso Está na educação Está lá mesmo Também no futebol E assim O que faz? O único útil É o agradável Tu estás a estudar Mas também Tens a praticar Desporto Mas na parte religiosa Então estão a ver Toda essa componente Isso também Nosso profeta recomendou Partiquem desporto Estudem Exatamente Para quê? Para distrair a mente Do jogador Mantê-lo mais conectado Não só Numa área Em diversas áreas Para conhecer também Outras coisas Então Acima tem Essa alavanca boa Que nós temos Também aproveitar Ok? Porque acima Além de dar bolsa Além de incentivar Acima também Cria aquilo que são Incentivos Para as pessoas Não é? Nós temos Por exemplo Não só Na área de donativos Nas outras áreas Como vou dar um exemplo Houve aqui o ciclone Daí Acima esteve lá Ajudar Não é? Houve o ciclone Fred Kennedy Acima esteve lá Ajudar Outras áreas Todas Acima está lá Então é só para fazer Mostrar Os nossos telespectadores E ao mundo No geral Que pronto Acima está mesmo Para ajudar Está para Alavancar Está para Fazer com que Todos nós Sermos beneficiados Nesse apoio Que a Cima tem Daí preciso Nós também Do núcleo esportivo Nós membros Socios Colaboradores Ajudarmos a Cima A Cima a crescer A desenvolver Nessas boas práticas Que a Cima tem feito O povo presidente Luta para isso Que façamos doar Para ele Para os membros Socios Fundadores Todos da Cima Para continuarem A apoiar a Cima E a Cima precisamente Todo o nosso apoio Nós somos jovens E amanhã Seremos o futuro da Cima Vamos dar a continuidade E que a Atala Responda a isso Da melhor forma possível E pedimos Que todos os projetos Que a Cima tem A Atala Faça com que Eles sejam implementados E executados É isso que eu Sempre peço E peço a vocês Também que estão Aqui na sede Ajudem o presidente Ajudem Os que estão Em frente disso Já que está No núcleo esportivo Faça com que isso cresça Eu estou lá Do outro lado Mas não estamos Como vocês É uma puta Não temos essa alavanca Como vocês Vocês não pulam E na beira Que é a sede Estão muito Mais avançados Em termos Aqui de Maputo Então Façamos do algo Que tudo corra bem Que a Atala Ajuda E facilita a Cima Todo o trabalho Que está a fazer Exato Essa conversa especial Interessante Falamos um pouco De como é que foi O surgimento E o início Do núcleo de Esportivo A desejar sucesso Míster Na carreira Que está Sabemos que não está Aqui conosco Na beira Está no Maputo Que faz bem Um grande esforço Sendo Maputo Para cá Para a beira E estar connosco Aqui na ANS TV Muito obrigado Míster E acredito que Teremos mais conversas Futuramente Muito obrigado Até a próxima Assim em casa O nosso Muito obrigado E até o nosso Próximo programa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh